Tiago Carneiro, este é o nome do mais novo superintendente da Polícia Civil da Regional do Sudeste Paraense. A apresentação oficial do novo superintendente de Polícia Civil aqui em Marabá aconteceu na tarde desta terça-feira. Tiago Carneiro atua como delegado há oito anos e já passou por municípios como Paraoapebas e Canaã dos Carajás. Inclusive fui diretor da secção de Paraoapebas pelo período de um ano e seis meses, de onde lá obtive muita experiência e com certeza irei repassar as experiências aqui para os comandados aqui em Marabá. Em Marabá, ele afirma que o cargo de superintendente da Polícia Civil não será fácil, mas vê essa nova fase com grandes expectativas. Para nossa equipe, ele falou como pretende trabalhar. Já estamos mapeando a cidade, o índice de violência, já sabemos que o número de homicídios é bastante elevado aqui na cidade, tráfico de drogas e os roubos. Então com certeza iremos atuar nessa área para diminuir esses índices. Estamos formando a nossa equipe, estamos na fase inicial, tentando organizar um pouco a casa para começar os trabalhos e em breve surgir as operações. O delegado Tiago Carneiro assume o cargo de superintendente da Polícia Civil, substituindo a delegada Simone Felinto, que por quase um ano ficou à frente da superintendência. Foi a delegada quem convidou a imprensa local para oficializar a apresentação do novo superintendente, na tarde de ontem. Passando para o delegado Tiago, eu creio que ele vai se esmerar ainda mais para que continue esse trabalho e possa efetivamente combater o crime aqui na nossa região. Desejo a ele toda a sorte, desejo a ele que ele tenha muito sucesso, que tenha empenho e que ele possa contar comigo porque eu continuo policial aqui na cidade. Desejo a ele toda a gente.